Nós ainda não temos um quadro, digamos, excelente de mecânico. É a questão da falta de mão de alta. Eu tenho uma convivência com bike e já nasci dentro do ramo, né? Quando eu nasci, meu pai já tinha uma pequena oficina. Me criei lá dentro, desde os sete anos que participo da gestão, dentro da oficina mesmo. A gente está no ramo há 35 anos. Atualmente, nós temos o bike shop e temos a oficina. Nessa pandemia, a gente teve um resultado até surpreendente. Porque, a princípio, a gente pensava que ia cair completamente as vendas. E o mercado deu uma reagida para o ramo de bike que surpreendeu todos os segmentos. Então, muita gente que jogava futebol, que era da academia, por exemplo, resolveram testar o esporte. Gostaram e aí estão se dedicando e provavelmente não voltem mais para o seu esporte de origem. No mecânico de bike hoje, o conceito está bem diferente. É necessário que ele tenha um certo nível de conhecimento do produto que ele está manuseando. Tem que ter conhecimento do mercado para que ele consiga entregar um resultado positivo para o cliente. Então, assim, é necessário fazer um curso. É necessário se atualizar e estar por dentro dos ferramentais que vêm surgindo a cada dia, que vão ajudar na execução do serviço. A Escola Parque Tour é uma escola estruturada, bem atualizada com o que há de mais moderno no mercado. Recepção dos funcionários, a atenção, a presteza na questão das informações. Então, assim, naquele primeiro momento você já se sente em casa. Principalmente para quem vem de tão longe. Lá na nossa cidade o mercado está bem aquecido. Não só na cidade, mas como na região. Então, assim, a gente tem que estar preparado para atender esse público, que é um público cada vez mais exigente. O mercado hoje é composto por equipamento mais sofisticado. O cliente realmente faz o investimento. Então, a gente tem que ter o conhecimento necessário para poder entregar um serviço de qualidade. O curso que eu vi fazer, a gente vai passar para os mecânicos, vai orientá-los sobre as novas técnicas, melhor forma de executar alguns procedimentos. E o objetivo é aperfeiçoar e trazer um melhor resultado para o cliente. E o objetivo é a gente vai passar para o cliente. Obrigado.